Música Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraro E aqui está a Natalia Mondo, que eu já apresentei pra vocês alguns vídeos atrás Nós viemos então, quer dizer, ela veio em casa Isso, estão invadindo o espaço, gente Só E nós viemos, ela veio então gravar algumas tags e tal E hoje, agora, nós estamos gravando a tag chamada Vem o Diabo Escolha Que só pelo nome vocês já podem, né? Vai dar trabalho pra responder Dá E então nós vamos fazer assim, são 10 perguntas São 10 questões E 5 eu vou deixar aqui no meu canal E as outras 5 vocês podem, então, lá conferir no canal dela Que eu vou deixar ali embaixo Então a gente vai dividir o vídeo no meme Isso Pra não ficar muito pesado também Isso, ficou muito longo Então daí a gente pode dividir e ficar mais tranquilo Então você pode conferir a primeira parte agora E a segunda, lá no canal da Nath Que eu vou deixar o link ali embaixo Ou no final do vídeo a gente vai deixar o linkzinho Pra você ir direto pra lá, tá bom? Tá certo, gente? Então Vamos começar Aproveitem a tag E aí? Ai, que maconha! Bom, então primeira pergunta Então a primeira pergunta seria Você, né? Tu preferias só poderes ler um livro por ano E saberes que irias adorá-lo imenso Ou leres vários e não gostares muito deles? Já é... a primeira já é capriciosa, né? Já começou com problemas Então vai, responde primeiro, já que é difícil Passa pra amiga a bola É... eu... eu tava pensando nessa pergunta E eu... eu tava pensando assim Na seguinte... Na seguinte linha de raciocínio É... Eu preciso tá sempre lendo um livro Foi a mesma coisa que eu pensei Eu não conseguiria só ler um livro Imagina passar um ano inteiro Lendo um livro só Eu não consigo imaginar Quantas vezes você iria lê-lo? Tipo, umas três vezes por mês Pode ler, reler Ah, se bem que mesmo sem reler Chega uma hora que não é... É, eu também... Minha resposta é a mesma Eu tô numa fase também de conhecer livros novos Mesmo que não sejam bons Que é o que tá acontecendo bastante esse ano, por sinal Né? Mas eu ainda prefiro... Ela é muito crítica, gente Não Faz parte, né? Faz parte Mas faz parte Então eu acho que a resposta é a mesma É a mesma Então eu acho que a gente preferiria ler muitos livros Mesmo Correndo o risco de não gostar deles É, isso Bom, segunda pergunta Menos mal, eu falei Nossa, será que eu vou... Tipo, sei lá Não, eu tava me sentindo meio mal de responder isso também Eu tava revelada aqui Yes, obrigada Então, dois Preferias nunca poderes conhecer o teu autor favorito Ou nunca mais poderes ler mais livros do mesmo A partir deste exato momento Você... Foi aí, né? Foi isso que a gente tava conversando É, aqui a gente ficou com uma pequena dúvida E essa questão de não poder conhecer o autor favorito Isso significa conhecer fisicamente Tipo, nunca encontrar E dar um beijo, um abraço nele Ou assim, não saber que ele existe Que ele escreveu o livro Ou conhecer as obras A obra Então, vamos pensar na obra? Vamos Acho que é melhor Porque... Acho que faz mais sentido É, quase Então, minha resposta seria Eu acho que eu Prefiro nunca mais ler Eu prefiro ter conhecido E ter lido Aquilo que deu pra ler até hoje Como no caso O meu escritor favorito Que é o Gabriel Garcia Marques Eu já li bastante coisa dele Apesar de ainda faltar Uns cinco livros aí Mas eu prefiro Ai, morrer com o que eu tenho E do que Nunca ter conhecido Eu acho que eu também Apesar de eu ter lido poucos, assim Poucos livros do mesmo autor No caso Eu conheço alguns autores E geralmente só leio um do autor por enquanto Porque, né A experiência é menor Mas... Tá me chamando de velha? Não, não Tá me chamando de velha, olha isso Ai, ai, ai Não, eu só digo que assim, né Como professora, como já formada Desculpa Amy! Ah, a resposta é a mesma Então, de novo Olha ela querendo me pegar nessa Três Prefere ser obrigado a ver sempre os filmes Antes de lerem os livros Ou nunca ver os filmes? Vai lá Minha vez Minha vez É... Que é o momento que a gente corta o vídeo Porque vai ficar longo Essa pausa Vai, que o coração mandava Tá, eu acho que eu prefiro assistir os filmes primeiro Eu também Porque eu não, assim Eu não ligo tanto pra spoilers Porque você vai saber dos spoilers Logicamente Apesar de com o tempo você, né Chegar a querer um livro sem spoilers, né Porque daí você já vai saber de todas as histórias sempre antes Mas eu acho que eu preferiria Eu acho Ah, o filme é muito legal Quando é bem feito, né O filme ilustra muita coisa que a gente imaginou E às vezes tem atores que casam tão bem com o personagem Que eu não queria perder essa experiência, né Nem se fosse ruim também de poder meter a boca daí, né Eu acho justo a gente poder ter É, eu não sou, assim, tão fã de filmes quanto eu sou Dos livros Mas eu acho que essa sétima arte aí é fundamental Mas imagina se o Senhor dos Anéis não existissem É verdade Nossa, seria muito ruim É Tipo Star Wars Nossa, com certeza Não é? Com certeza Então Harry Potter não é É Os livros aí na Terra É Tipo Ladrão de Raios a gente nem fala Ah não, mas daí a gente já vai começar a declinar Vergonha Melhor não, tá Próximo Então, quatro Preferias matar uma das tuas personagens favoritas de sempre Ou deixar um dos piores vilões escaparem comigo? Primeiro você Tá, tá, tá Então, eu acho que eu prefiro matar o meu mocinho Prefiro que o meu mocinho morra Que o meu herói morra Do que aquele vilão desgraçado Saia andando Porque as minhas experiências assim com livros em que o vilão não pagou Por exemplo, sei lá Crime do Padre Amaro Primo Basílio Eu gritava Eu gritava na minha cama De ódio, mortal E ela quase gritava na aula também falando sobre isso É verdade, nessa aula me empolga um pouco Eu realmente estou muito brava com escritores Se o Esther de Queiroz ainda estivesse aqui Eu acho que eu matava ele de novo Só por ele não ter matado os dois fulanos que eu odiava Então, eu prefiro me vingar E mesmo que o mocinho tenha que morrer Eu sou cruel, eu sei e eu não vou pro seu Não Ah, eu não sei Porque eu fico pensando assim Lógico, você não teve boas experiências Mas se o autor Souber escrever sobre isso Eu não me importaria do vilão Sai bem dessa Mas geralmente a gente não gosta Geralmente é difícil Mas se o autor de Olaf sair bem do seu deserto Você vai ter um surto, não vai? É que assim O Esther ainda tem um ponto de vista por trás Ele quer, sei lá Justificar Ah não, lógico Eu entendo porque ele deixou o cara vivo Sim, mas... Mas não gostei É, e ele fica lá na escola dele Enquanto o Olaf não Não dá pro Olaf Tá vendo? É Tipo se o Sauron do Senhor dos Anéis Não 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 explodisse no final Eu não gostaria Você acabou de me dar um spoiler Como você nunca assistiu o Senhor dos Anéis? Não Até o final não Eu assisti metade Desculpa Fala mão Ah, mas é mundialmente conhecido É tipo É tipo assim Você nunca tem escutado falar Olha pra minha cara Eu não ligo pra spoiler É verdade Tá Então Então eu fico com matar Aqui a gente se... Você também mataria? O personagem O personagem Que eu gosto Então a gente... Até agora a gente tá batendo tudo Chique Se bem que eu tô... Eu já tô querendo roubar nessas técnicas Mas enfim É normal, né? Ou indicar o Sauron para todos Eu não vou indicar o Sauron para todos Cinco Preferia ser um tributo dos Jogos Vorazes Ou que a pessoa mais importante para ti no mundo fosse? Vai lá Tá Queria que você respondesse essa É... Eu... Com certeza Eu iria Porque no caso Minha mãe 57 anos Não teria muita chance Não Eu não teria a mínima chance Lógico Tipo Já pensou eu? Alérgica Eu já... Tipo Eu piso na grama Já morro Se o campo lá Na biblioteca muito velha Você morria Não Eu fazia muito legal Já era Sabe tipo Dois segundos No meu caso é a mesma coisa Acho que eu preferiria ir também para pernover o sofrimento do outro Mas no meu caso eu acho que seria o meu noivo Meu noivo é muito da aventura Eu acho que ele teria mais chance de sobreviver do que eu Biólogo, gente Uma só palavra para vocês Biólogo Com certeza ele sobreviveria e eu morreria Mas acho que eu não ia gostar de ver o Fê lá Não Não Eu acho que pela parte emocional a gente escolheria o próximo É Mas se ele falasse tipo Muito, muito, muito Deixa eu ir Acho que eu ia deixar ele Porque gente Ele não vai correr Eu vou, tá? Mas não sei É Talvez ele tenha mais chances Ele tem muito mais chances Se bem que depois que quando ele sair Vai ser tenso Porque talvez você não possa vê-lo de novo Ah, é verdade Vai ter que ter que casar com alguém Sim Pra ter que manter o clima e ficar vivo Ou vai ter a psicologia do tipo Do vencedor É verdade Eu acho que não seria a mesma coisa Difícil, mas É Tá Acho que eu preferiria Eu acho que sempre que tem alguma coisa relacionada a jogos do Verás Tipo, o que você preferia Nunca dá certo Não Você sabe que todo mundo vai se dar mal em algum momento É Triste